Música O vereador Israel Tutu apresentou na Câmara Municipal um projeto que torna de utilidade pública do município Associação dos Engenheiros, Agrônomos e Tecnólogos do Centro-Oeste Paulista O vereador Israel Veloso Tutu apresentou um projeto de lei declarando de utilidade pública municipal Associação dos Engenheiros, Agrônomos e Tecnólogos do Centro-Oeste Paulista Durante sessão nós conversamos com o vereador que explicou de forma detalhada a importância do seu projeto para os profissionais do setor Nada mais é esse projeto que a gente apresentou em tornar a utilidade pública uma instituição que presta serviço à sociedade uma instituição que já é consolidada já existe um tempo hábil na nossa cidade e já tem sede estabelecida, já tem documentos necessários para que passem por toda essa triagem para assim conferir o título de utilidade pública e para que ela possa continuar fazendo isso Essa Associação de Engenheiros já tem ajudado aqui não só os próprios engenheiros com cursos, capacitação mas tem dado um suporte frente ao CREA São Paulo utilizando essa instituição Então um apoio com o CREA São Paulo uma parceria com o CREA São Paulo e agora a gente entra com a parceria do Legislativo e também do Executivo para dar um respaldo maior para essa instituição continuar prestando serviços no nosso município Com certeza com esse título de utilidade pública Essa associação vai continuar buscando meios, caminhos como a gente já tem buscado através deles O presidente do CREA São Paulo é parceiro dessa instituição que é o Vinicius Marquesi do nosso partido, o PSD A gente vai até São Paulo também Tem alguns estudos que nós temos feito aqui sobre a questão da mobilidade urbana em nossa cidade que faz necessário Então são convênios como esse e outras estruturas que a gente precisa buscar e é uma instituição como essa que pode sim devolver ao nosso município Essa entidade vai poder fornecer à população cursos de capacitação Seja ela de construção civil, seja ela de estudos de engenharia Não só isso, mas talvez prestar uma consultoria a áreas de risco em nosso município aqui como a questão do buracão ali da 500 anos da Silva Bucato Engenheiros aí formados têm todo o gabarito para poder dar um respaldo E eles fazem parte da defesa civil Então eles vão poder dar um respaldo maior para a nossa sociedade E com certeza uma instituição como essa com utilidade pública vai poder engajar mais a nossa sociedade e preparar, quem sabe, aí preparar novos jovens aí para poder caminhar para essa área Vamos ao Câmara Acontece destacando o trabalho dos vereadores Música O vereador Paulo César Soares está solicitando junto ao secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo e ao prefeito Caio Aoc que proceda ao empenho visando a inclusão do município no projeto Caravana da Inclusão Mais Perto acessibilidade e cidadania A Caravana da Inclusão Mais Perto vem cumprir seu papel de fomentar a discussão sobre os direitos legalmente estabelecidos e o poder real de exercê-los no cotidiano buscando expandir oportunidades sem restrições de qualquer natureza O vereador Paulo da Farmácia ainda destaca que a Caravana da Inclusão Mais Perto busca conscientizar a sociedade para a necessidade de implantar e consolidar políticas públicas que contemplem os direitos da pessoa com deficiência Música O vereador Isael Veloso Tutu está solicitando junto ao vice-presidente do Brasil e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços Geraldo Alckmin presidente do Serviço Nacional de Aprendizagem e Indústria ao diretor-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem e Indústria além do prefeito Caio Aoc que viabilizem a implantação de uma escola do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI no município de Tupã o parlamentar destaca que a unidade do SENAI em nosso município irá colaborar com o desenvolvimento educacional, econômico e tecnológico da cidade além de trabalhar as competências socioemocionais atualmente os cursos técnicos do SENAI possuem aulas práticas em laboratório que viabilizam a experiência da profissão antes mesmo do aluno se formar Encerramos assim mais uma edição do TV Câmara Informa Obrigado pela sua companhia Quer rever a nossa programação? Entre nas redes sociais da TV Câmara e também pelo canal 34.3 TV Câmara de Tupã uma TV a serviço da população Obrigado e até amanhã Legenda Adriana Zanotto